Fala Brasil, fala Noruega, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Carolina Krugedal. Hoje eu vim falar um pouco sobre como é o inverno norueguês, como é a questão da neve, da vida, abaixo de zero e com muita, muita neve. Porque tem muita gente que pergunta, mas a vida aí para? As escolas são fechadas quando tem muita neve? Não, gente, isso não acontece, a vida continua. E eu vou contar para vocês agora um pouquinho como ela é. Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que depende muito da região onde você mora na Noruega. Quem mora lá no Círculo Polar Ártico, gente, praticamente tem inverno de janeiro a dezembro. Eu estive lá em julho, que é o ápice do verão, e eles estavam com nove graus, muito vento e chuva. Então, quer dizer, para uma carioca, dependendo de onde você mora na Noruega, você não tem verão nunca. É só inverno. Inverno com neve, inverno sem neve. Bom, mas eu vou falar aqui da minha região. A minha região, ela não costuma ficar tão fria. Tem cidades mais ao centro da Noruega, mais longe do mar, enfim, que elas a temperatura pode chegar a menos 30, menos 35 e por aí. Aqui, a menor temperatura que eu já peguei foi menos 21 e isso foi quando eu cheguei, eu acho, em 2008 ou 2009. Eu não sei, mas foi um dos primeiros invernos que eu peguei. Tava muito frio, mas graças a Deus eu sobrevivi. Não tinha roupa, não tinha equipamento, não tinha nada, mas graças a Deus eu sobrevivi. Bom, esse foi a menor temperatura que eu já peguei, menos 21. Só que a questão da temperatura, gente, ela não é um problema nem tão assim grande, porque, por exemplo, hoje tá menos 4, não está ventando e não tá fazendo tanto frio. Ah, mas você tá com todo esse aparato. Eu tô com todo esse aparato que eu pretendo ficar sentada aqui um bom tempo conversando com vocês, explicando como é o inverno. Gente, eu tô igual a italiana. Eu vou cruzar assim pra ver se eu paro de falar com os braços. Vamos lá. Continuando. Bom, aqui no inverno a gente ainda chega a ter luz solar. O sol nasce mais ou menos às 9 e meia, 9 e 15 e ele vai embora às 3, 3 e meia, quase 4 horas. Lá no norte não tem sol. Lá no norte é o inverno. É... Eu tô rindo que meu marido tá ali na porta fazendo palhaçada, gente. As crianças saem na sala, ô homem de Deus. É, o que eu tava falando? Sim. É... Onde eu moro, é... O sol, ele tá nascendo mais ou menos... Nasce mais ou menos no inverno. É... No pior período, tá? Que é dia 21 de dezembro, é o dia mais escuro do ano. Acho que eles chamam de... Solstício de inverno, é. Que quando começa a clarear novamente. Mas assim, na pior fase da gente aqui, dessa região, é... A escuridão, o sol nasce mais ou menos às 9 e meia da manhã e quando é 3 e meia, 4 da tarde, ele se põe. É... Quantidade de neve. Gente, às vezes a gente tem um inverno praticamente sem neve. Que não foi o caso desse ano. Esse ano a gente tá tendo muita neve. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. É... E aí, as coisas podem se complicar um pouco. O que fica chato... Assim, nada chega a fechar. As escolas continuam abrindo, os shoppings, a vida segue... A vida continua, nada muda. Só que, tipo assim, os acidentes de carro no inverno são muito piores. Porque quando neva um pouco e bate a chuva e derrete aquela neve e a temperatura cai de novo... Essa neve que derreteu... Derreteu, mas... Mas... Eu não sei explicar, gente. Eu só sei dizer que fica um sabonetezinho, tanto pra carro quanto pras pessoas. Fica muito liso quando neva, chove e a temperatura cai de novo. Fica assim como se fosse uma pista de patinação. E é aí que os acidentes acontecem. Não só os de trânsito. Por isso que a gente tem uma coisa chamada, se eu não me engano, pig deck. Que são umas tachinhas no pneu pra segurar o carro. E as pessoas também têm um... Não chega a ser um pig deck, mas elas têm um... Ai, meu Deus. Uma sapatilha especial que elas colocam com tachinhas pra poder não cair. Porque é nessa época do ano que começam os acidentes com queda. Queda na neve. Então tem muita gente que quebra braço, quebra perna, quebra... Enfim, se machuca de verdade por conta da neve. Esses são os maiores prejuízos. Mas a vida, ela continua. Ela não para por causa da neve. Mas o quê? A energia elétrica no inverno, ela fica bem mais cara. E esse ano de... Final de 2021 e 2022, a cultura tá batendo um recorde. Eu ainda não pesquisei pra ver por que a energia tá tão cara, gente. Confesso. Então eu não vou nem entrar nesse assunto, tá? Só vou falar que a energia esse ano tá mais cara. Mas ela costuma ser muito barata a energia na Noruega. E principalmente se você parar pra pensar que tudo na Noruega funciona à base de energia. Aqui, por exemplo, a gente em casa, o carro é elétrico. O fogão é elétrico. Tem o aquecedor da água, que puxa energia demais. Ele geralmente funciona pela manhã. E é caríssimo aquecer água. É um tonel de água, enfim. E mais os aquecedores. Dependendo do tamanho da casa e da isolação. Da isolação que fizeram na casa pode ficar mais barato aquecer ou mais caro. Tem muitas coisas aí relacionadas à questão do uso da luz, né? Eu, particularmente, acho que até 2020 a gente usava de graça a luz. Comparado com todos os aparelhos que a gente tem. Tudo que precisa de energia elétrica. E o preço da fatura, né? Mas vamos continuar que eu não venho pra falar de luz. Bom, eu já falei, né? Quando o sol nasce, quando o sol se põe. As temperaturas. Vai depender muito de onde você mora, gente. A temperatura pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Esse ano, a menor temperatura que a gente pegou é menos de 16. É, menos de 16. E tá sendo um ano atípico. Porque geralmente as temperaturas aqui não são tão baixas. A gente fica aí numa média de menos 8, menos 7, menos 10. Mas nunca chega a menos de 16. Mas justamente esse ano, que a energia tá custando o preço de um rim. A temperatura decidiu cair. Quanto às roupas. Nós temos roupas aí preparadas para o inverno. Quem tá chegando, eu recomendo sempre comprar um... É como se fosse uma pele... Ah, não é pele. Ai, meu Deus. Como é que é o olho? Aqui tem uma... Vende um conjuntinho nos mercados de lã bem fininho para botar embaixo da roupa. Que é muito bom para quem tá chegando. Entendeu? A gente que tá mais cascuda aqui, ou a gente evita sair de casa. Ou a gente sai sem, porque o corpo, com o passar do tempo, ele vai dando uma adaptada. Mas agora eu vou mostrar a vocês como tá aqui o meu quintal. Nevou muito nos últimos dois dias. Já vou logo avisando. Nevou muito, muito, muito. Mas ainda não é o recorde aqui de casa. Eu já vi pior. Eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Eu não sei se em vídeo vai dar para captar a situação, gente. Mas olha. Isso aqui... Essa montanha tá meio alta porque meu marido, ele tirou a neve que estava na Marquise. Mas eu vou mostrar para vocês aqui... Coincidentemente... Ai, tô com medo de me machucar. Coincidentemente, tem uma mesa aqui que fica do lado de fora. Que... Ela não pega toda a neve, né? Porque a casa protege um pouco a neve que vem leste-oeste, sei lá. Enfim, vocês entenderam, né? Mas olha a quantidade de gelo que já caiu nos últimos dois últimos dias. De gelo não, de neve. Olha a quantidade de neve que já caiu nos dois últimos dias. E essa aí não é... Não é toda a neve, né? Porque, como eu falei, tá protegida pela casa. O meu quintal, ele desaparece. Olha, só para vocês terem uma ideia, a escada do trampolim. Eu tô com medo de cair aqui. Ui! A escada do trampolim, gente. Quase coberta. Eu acho que lá dá para ver bem a diferença de nível, né? Da onde não caiu neve embaixo do trampolim. E o manto de neve, o manto branco. É lindo, gente. É lindo, mas é ordinário. Você tem que ficar tirando neve toda manhã para poder sair com o carro. Mesmo quem tem garagem, às vezes tem que tirar neve. Enfim. É bonito, mas é ordinário. Aqui deve ter... Aqui acho que tem uns, sei lá, uns 60 centímetros de neve. Mas aqui, 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 acho que já tem um metro de neve quase, gente. Só tirar lá pela altura do trampolim, que tá quase alcançando já o trampolim. Das meninas. Agora, é frio, mas é bonito, gente. Neve é uma coisa muito bonita. Quando tá caindo, quando se acumula, assim, nas árvores, nos arbustos, fica muito bonito. Só que, quando vai derretendo, o que que acontece? O que que acontece? Vai virando uma lama preta também, muito da feia. Então, viver, assim, em país nórdico, tem lá suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Deixa eu ver como é que tá aqui. Oi! Meu marido tirando neve de frente da garagem. Aí já tá uma pista de... A pista não, né? Já tá uma... Já tá uma montanha de neve. Olha isso. Aquela entrada lá já ficou inutilizada, né? Porque não dá pra ficar tirando neve. Nosso portão aqui já tá coberto quase pela metade. Esquecemos aberto. Espero que isso não... Espero que feche, né? No final das contas, quando tudo derreter. E aí é... Aí é isso, gente. É muita, muita, muita neve. Que caiu nos dois últimos dias e provavelmente ainda vai cair mais. Espero poder esclarecer mais dúvidas, se vocês tiverem. Se vocês quiserem, podem deixar aí um comentário no vídeo, que eu venho responder de forma escrita, né? Não com outro vídeo, mas de forma escrita. E aí é isso, gente. Agora eu vou entrar que eu estou passando mal de frio. Minha mão já está quase caindo. Porque eu tive que tirar a luva pra poder gravar. Mas hoje... Eu falei a temperatura hoje? Hoje está fazendo menos 4. Não está tão frio assim, não, gente. Mas ainda é frio, né? Como diria meu professor de física, tudo depende do ponto de referência. Pra mim não está tão frio. Pra um carioca que está com um verão aí de 40 graus... Você imagina. Vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo. Tchau.